Música Mobilização popular, protestos, reivindicações nem sempre atendidas, pequenas vitórias e frustrações, choques entre ativistas e a polícia. Estes são alguns dos ingredientes do relato feito pelo curta Ditadura da Especulação, exibido hoje pelo Documentação. Tendo como pano de fundo a construção de um novo bairro de classe média alta em Brasília, o Noroeste, os diretores Chico Furtado e Felipe Figueiredo saíram a campo e filmaram em loco as escaramuças entre a polícia e manifestantes, apoiadores e indígenas, com suas demandas ambientais e pelo direito à terra, ocupada pelos índios Tapu e Afunio. O curta-metragem Ditadura da Especulação foi exibido no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2011. Vamos assistir. Música 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 Em solidariedade ao Santuário dos Pajés contra o setor noroeste, A especulação imobiliária e governos que em nome do povo utilizam o aparelho estatal para atender o apetite dos mercados, pelo respeito ao povo e sua diversidade cultural. Música 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 Acontece que a área já era habitada por um grupo de descendentes de índios da etnia Curio. Ainda derrubaram outra cerca, jogaram água nos seguranças. Manifestantes querem que a obra seja paralisada. Confronto entre estudantes, índios e funcionários de uma construtora agora de manhã em Brasília. Os conflitos entre os seguranças das empreiteiras, índios e simpatizantes, têm sido frequentes. Árvores arrancadas ali pelas máquinas, isso há mais de 50 anos nesse local fica uma comunidade indígena. Olha que no meio deste bairro de classe A, existe o Santuário dos Pajés. A terra cabe no entanto, quer reduzir-lo a apenas 4 hectares e transformaria o local numa espécie de zoológico indígena. A construção de imóveis nesse lugar aí, conhecido como Santuário dos Pajés. Repare só que um homem dispara um spray que parece ser de pimenta e um dos homens reage com um pedaço de pau bem grande a pancadaria e tem parada. Mesmo atingido por spray de pimenta, ele não para. O índio já perdeu seu espaço há muito tempo no estado. Não tem respeito nenhum, nenhum da nossa cultura. Eu não sei se ele vai aqui, 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 se ele vai aqui. O que ele vai aqui, se ele vai aqui, se ele vai aqui, se ele vai aqui. E olha o que esse rapaz faz. Ele vai pra cima ali, ele deita na frente ali da carregadeira, a máquina tem que voltar. Confusão ali por conta dessas passões. E aí E aí E aí Tchau! Cerca de 800 policiais militares se revezam para fazer a segurança aqui na área. A multidão de policiais militares foi para cerca de 40 estudantes. A PM não deve sair daqui tão cedo. Os estudantes reclamam que tanto as obras quanto a ocupação da PM foram ilegais. Eles fazem de tudo para o brasileiro. Não ter conhecimento da etnia, dos povos, de toda essa cultura ampla, diversificada. O poder simplesmente é o que manda. Os policiais fizeram um cordão de isolamento aqui no canteiro. Nesse caso aqui a gente tem muitos problemas clássicos com relação a essa questão dos indígenas e na mídia, que é a especulação imobiliária. E o grande articulador desse bairro, o noroeste, onde está o santuário, é dono de uma TV aqui em Brasília. O campeonato da Constituição é da terra indígena! Cadê o major? O campeonato da Constituição! Cadê o major? Mas não se esqueça, major! Vamos, manifestantes! Cadê o major? Fortemente armado, os policiais federais passaram uma tarde no noroeste. Policiais federais passaram boa parte da tarde aqui para tentar evitar outros confrontos. Mas a história, resumidamente, de assinante local deve sair o bairro mais caro de Brasília. Só que há mais de 50 anos fica ali uma comunidade indígena. Vai, vai para a luta, senhor! Para o Oeste! A polícia militar não pode engordar índio, não! Você vai deixar o sangue do índio aqui! Por! Vamos, vamos, vamos! Abro, abro, abro! Fora Bebe! Fora Bebe! Fora Bebe! Fora Bebe! Fora Bebe! Fora Bebe! O cinegrafista também fazendo imagens. Olha aí o momento em que o Alves fala esse spray. Eu tô sob efeito de spray, mano. Pera aí. Tirar o meu dedinho. Está vendo ali os indígenas com alguns outros manifestantes acompanhando toda essa conclusão. Polícia militar também... Agora, o que eles esperam é conseguir proteger o que ainda resta da natureza na região. Os prédios de ontem entraram em confronto com a polícia. Pega na perna, pega na perna, leva aí. Solta ele! Me solta! Me solta! Ó, não vai eu tomar câmera não, não vai tomar câmera não. Parabéns, você conseguiu seu filme, Charles Bronson. O motorista do caminhão avançou no banco de espanhóis. Um dos rapazes reagiu e foi breu. Ô, eu me defendo aqui! Mais policiais foram chamados e estudantes se acorrentaram às máquinas. E mesmo com o trabalho das máquinas, os estudantes continuaram o protesto, que envolveu até um cachorrinho, que deitou na frente do caminhão. Do alto dá para ver o momento em que uma estudante tenta impedir o avanço do trator e acaba agredida por um segurança. A gente que tentou parar um trator foi agredida pelo segurança da obra. Horas depois, os policiais militares foram obrigados a deixar a área. A ordem da arquitetura do Santuário já é resistível. O exílio do Brasil, todos sabem, se não resiste, perde a terra. Índia e terra não dá para separar. E o sentimento de que o movimento em favor do Santuário extrapola muito a luta local e se insere num movimento muito maior contra a ganância da especulação. No meio da tarde, as construtoras retiraram as máquinas. Nós vamos levantar ela, vamos erguer essa floresta de novo. Mostrando que é possível ter resistência e concluir os seus direitos. Nós estamos fazendo valer o nosso direito. O Santuário não se move! 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 Com os malditos, parasitas cínicos, assassinos sociais. Os poderosos são demais, derramam pela boca esses venenos mortais. Poluidamente dos que são de paz. Ei, pequenina, não chore! TV cancerígena, aplaude prédio em cemitéria indígena. Auxuites ou gueto, índio ou preto. Mesmo jeito, extermine ou reportagens do tempo mal, tipo Pliny ou... Aqui, ó, acabamos de conquistar uma vitória inédita no movimento dos apoiadores do Santuário, que foi obrigar o Tratão de tampar o buraco que eles fizeram. O Santuário, parece que eles estão querendo morrer, estamos do Santuário. O Santuário! Assim, um índio não tem onde morar. O povo ninguém pode, o Santuário não se move. Rapidinho, faz prédio, represinha e condomínio bem verdinho e ecológico. E vai, vai, bota, bota a gente no zoológico. Vai ter que parar a máquina mesmo. Especulação imobiliária, direitos indígenas sobre a terra, ocupação urbana desordenada e defesa do meio ambiente. São temas que o Documentação gravou com o professor Frederico Fósculo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Vamos assistir. A grande luta pelos indígenas no setor noroeste tem uma história que está incorporada à própria história de Brasília, porque o grupo que está lá realmente ocupou aquela área do nosso território de plano piloto com a construção da cidade, depois de termos a expulsão de todos os indígenas dessa área de Planaltina, do Planalto Central, do centro-oeste brasileiro, com alguns poucos remanescentes. E é uma história de resistência muito interessante, porque é uma história de resistência urbana, que está associada ao que a gente chama de etnogênese, ou a recuperação da identidade de etnia, dentro do plano piloto de Brasília, dentro da área próxima à W3. A ideia era aproveitar a oportunidade daquele implante, daquela área de natureza etno-ocupada, etno-importante, no setor noroeste, que era apresentado pelo setor imobiliário, a partir dos anos 90 e 2000, como um bairro ecológico. Então, esse bairro de ecológico não tinha nada, a não ser o seu grande impacto sobre a região da água mineral, sobre a região do torto, sobre as nascentes do Lago Paranuá. Mas, dentro dessa região, nós tínhamos um grupo indígena, de etnia funiô e de outras etnias, que estavam ocupando ordeiramente aquela área, abandonados e esquecidos, desde os anos 50. Então, nós tínhamos um paradoxo. O bairro ecológico começava a promover a expulsão de um grupo que vivia ecologicamente, de um grupo que poderia ensinar a como se fazer um bairro realmente sustentável. Esse drama que acontece em Brasília é um drama nacional, porque há centenas de casos que devem ser apoiados por entidades como a FUNAI, pelo Congresso Nacional, de etnogênese, de comunidades que estão recuperando a sua identidade indígena na Amazônia, no Nordeste, em todo o Brasil. A grande questão da sustentabilidade das cidades brasileiras, nesse momento, ela envolve a superação de alguns paradoxos importantes. Hoje, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Nós nos aproximamos de nada menos que 90% de nossa população vivendo em cidades. E nós temos uma realidade nacional extraordinária, porque o Brasil não é uma França, que é um país de uma cidade só. Paris é a grande cidade francesa. É indissociável a terra do povo. E no caso da análise do Brasil étnico, nós vemos todos os fundamentos de um país realmente sustentável colocados. Todas as cidades brasileiras parecem uma só e são baseadas em zoneamentos simplistas que desconsideram evidências do território e da população, que desconsideram evidências da nossa capacidade autóctone de termos um desenvolvimento urbano fundamentado na nossa própria iniciativa. Sustentabilidade é isso. A primeira da sustentabilidade diz respeito às dinâmicas de população e às relações dessa população com o ambiente em volta. Como é que nós vamos ter sustentabilidade se as grandes cidades estão sendo caracterizadas por projetos imobiliários de grande impacto, envolvendo capitais enormes, as escalas são de dezenas de bilhões de reais e com uma capacidade de mudar a cara das cidades brasileiras em décadas, sem deixar nada para trás. Terra urbana arrasada. A sustentabilidade é outra e nós temos que contar com esses elementos mais sensíveis e delicados, paradoxalmente, para vencer essa brutalidade. E, no caso, a equação não deixa de incluir a diversidade étnica do povo brasileiro. Com curta, ditadura da especulação, documentação da continuidade à série Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Os programas podem ser assistidos pelo facebook.com.br ou twitter.com.br Lembramos que o seu curta pode ser exibido no programa. Entre em contato com a gente, envie um e-mail para a nossa produção com o link e a sinopse do seu filme para programas nbr.com.br Bem, o documentação está terminando. No próximo domingo, vamos exibir o filme Contos da Maré, de Douglas Soares. Até lá. Contos da Maré. Contos da Maré.